Pra que chorar assim, por que frustrar assim Pra que pensar que não tem jeito pra você E eu tenho a solução, posso te dar a paz E te fazer feliz, no semblante ver você sorrir Estou aqui pra te fortalecer, te dar forças pra você caminhar O pai e o filho me enviou pra te consolar Estou aqui pra enxugar as suas lágrimas Estou aqui pra curar suas feridas Estou aqui pra te dizer, sou a saída Receba agora um renovo que te dá vitória Estou aqui pra mudar a sua vida Estou aqui pra restaurar e te renovar Faço quebrado, ajunto os pedaços e faço de novo E receba agora a minha presença e o meu consolo Estou aqui pra te fortalecer E te dar forças pra você caminhar O pai e o filho me enviou pra te consolar Sua alma vale mais que o mundo e dentro Pedra preciosa de novo Pedra preciosa de muito valor Pedra preciosa de muito valor Mais que um diamante Estou aqui pra curar suas feridas Estou aqui pra enxugar as suas lágrimas E receba agora um renovo que te dá vitória Estou aqui pra mudar a sua vida Estou aqui pra restaurar e te renovar Faço que te renovar e te renovar Faço quebrado, ajunto os pedaços e faço de novo Receba agora a minha presença e o meu consolo Filho meu, estou contigo Filho, estou contigo Filho meu, estou contigo Legenda Adriana Zanotto